Deputado Jutaí Júnior. Sr. Presidente Ricardo Tripoli, precisamos de adrenalina autoinjetável no Brasil. A anafilaxia é uma doença aguda, grave, potencialmente fatal, onde há risco de morte caso a pessoa não seja imediatamente tratada com adrenalina. A adequada utilização da adrenalina sob forma autoaplicável é de maneira bastante comprovada na literatura médica um dos divisores entre sobreviver ou não a uma crise de anafilaxia. As causas da doença são um mecanismo de hipersensibilidade e vários desencadeamentos, como ferroadas de inseto, alimentos, medicamentos, exposição a latex, etc., atingindo pessoas de todas as faixas etárias de ambos os sexos. O quadro clínico pode ser dramático, com murticaria gigante, geralmente acompanhada de inchaço, comprometimento respiratório, como falta de ar, chegando à insuficiência respiratória, sintomas gastrointestinais e comprometimentos cardiovarticulares, com hipertensão e choque, sendo que em questão de minutos o paciente pode evoluir para a morte. O tratamento da crise anafilática deve ser imediato. A adrenalina autoinjetável é disponibilizada na maioria dos países nessa apresentação. Sua aplicação é bastante simples e mesmo pessoas não habilitadas conseguem utilizar a medicação de forma segura. A prescrição de adrenalina na forma de ampolas, delegando ao paciente ou familiar a preparação da dose correta e aplicação com técnica de injeção intramuscular, é altamente indesejável, especialmente numa situação de estresse e emergência. Daí a grande importância da adrenalina autoinjetável, que apesar de extremamente importante, ainda não é disponibilizada no Brasil. Os brasileiros com anafilaxia não dispõem hoje de tratamento adequado. São obrigados a importar a medicação a preços elevados e enfrentam dificuldades burocráticas para a aquisição da mesma. Por motivos alheio à nossa vontade, as empresas desse medicamento não solicitaram ainda sua licença para comercialização no Brasil, alegando que há muita burocracia para tal. Entretanto, os brasileiros portadores de anafilaxia não podem ficar sem tal medicamento. Na quinta-feira passada, dia 9, estive pessoalmente com o ministro da Saúde, deputado Ricardo Barros, tratando desse assunto e acompanhando a doutora Elaine Gajete Miranda da Silva, doutora em alergia e imunologia da USP de São Paulo, coordenadora do grupo de anafilaxia e membro da Academia Americana de Asma, alergia e imunologia, entregando abaixo-assinado com 12 mil assinaturas, relacionada à oferta do medicamento adrenalina autoinjetável. Como citado anteriormente, a adrenalina é essencial para reverter o quadro clínico e deve ser aplicada pelo próprio paciente familiar ou alguém disponível no local, já aos primeiros sinais da reação anafilática. A demora em sua aplicação pode significar um prognóstico mais sombrio, com maior chance de não reversão dos sintomas. Por isso, senhor presidente, estou aqui e recebi, quero dizer, a importância, só para cumprir isso, eu recebi essa solicitação através do Facebook, através do Facebook tive conhecimento dessa grave situação, só para dar o exemplo, 12 mil pessoas assinaram abaixo-assinado. Um amigo meu da Bahia, Jorge Melo, tem um filho nessa situação. E quando eu fui à posse da primeira presidente nacional, mulher, da Sociedade Brasileira de Pediatria, com o meu amigo doutor Álvaro Cruz, que é especialista na área de asma e alergia, eu tive conhecimento da profundidade desse problema e fiz questão de solicitar o acompanhamento de uma pessoa técnica responsável que conhecesse a dimensão do problema e fomos recebidos pelo ministro da Saúde no dia 9 passado, na quinta-feira, onde apresentamos a questão, entregamos o abaixo-assinado e esperamos uma solução para tantos brasileiros. Muito obrigado.